Espiritismo, Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte que clareia toda a vida e ilumina além da morte é uma fonte generosa de compreensão compassiva derramando em toda parte o conforto da água viva é o templo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria é a árvore verde e farta nos caminhos da esperança toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança é a claridade bendita do bem que aniquila o mal é o chamamento sublime da vida espiritual se buscas o Espiritismo norteia-te em sua luz o Espiritismo é uma escola e o Mestre amado é Jesus meus queridos amigos é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês hoje agora fazendo um mini seminário sobre o texto mais belo que a humanidade já conheceu queremos agradecer no nome da Mônica o convite do nosso irmão Roberto lá do centro espírita irmão Tomé do nosso querido também lá da sociedade espírita colatinense o Virgínio e tantos amigos que proporcionaram então nós podemos estar aqui esses momentos tão agradáveis nessa cidade tão bela e tão acolhedora é muita realmente muita satisfação muita honra é muita alegria poder fazer novos amigos não é conhecer aqueles que apenas eram amigos virtuais não é porque agora a gente tem amigo de Facebook amigo de Skype não é amigo de e-mail não é palestrante moderno tem que ter essas coisas em que pese não sobrar tempo para responder não é como nós gostaríamos a tantos companheiros não é que nos nos convidam que nos aceitam o convite de amizade nessas redes sociais nós hoje então antes de falar sobre esse monumento da humanidade que é o Sermão do Monte os espíritos amigos nos pediram para fazer um breve apanhado sobre a chegada e a vida de Jesus de Nazaré eu acho que um dos textos que melhor elucida e ilustra esta questão é o Evangelho e Alegria psicografado por Chico Xavier no livro roteiro da editora da Federação Espírita Brasileira vou pedir para Verônica acompanhar aqui grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura indubitavelmente ou seja sem dúvidas o sacerdócio muita vez impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias com certas etiquetas do culto exterior mas o cristianismo em sua essência é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra a vinda do mestre é precedida pela visitação dos anjos Maria jubilosa conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial nasce Jesus na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela tratadores rústicos são chamados por emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo no mesmo instante vozes cristalinas entoam cânticos na altura glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens vocês encontram no Youtube é um grupo chamado Celtic Woman e elas vão estar executando Jesus, a alegria dos homens de Johann Sebastian Bach notícias de enormidade ele não vai ficar respondeu a fé notic Burning Man xa nem xa xa xuxa xIL x you x xa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume, representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvelha-voz balsamizante. Doentes e aleijados, tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos, entrevêm novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças, acompanham-no alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da boa nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho, começa a contemplar o mundo e a vida, através de prisma de uma visão diferente. Surge-lhe a terra, por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde, é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta, constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge mortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, O Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição, a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual, na direção do século sem fim. Emmanuel Francisco Cândido Xavier, Antologia Mediúnica do Natal. Bom, agora a gente já pode começar a falar sobre o Sermão do Monte, não é? Precisaríamos, então, de várias horas, vários dias, para abordar, porque o Sermão do Monte não contém apenas as beaventuranças, meus amigos. E vai do capítulo 5 de Mateus, até o final do capítulo 7, nós vamos encontrá-lo também em uma quantidade menor, no Evangelho de Lucas, e alguns trechos no Evangelho de Marcos. Então, ele é muito mais extenso, e eu pedi autorização aos organizadores, olha, no mini seminário de um hora e pouco, e ainda com as perguntas, que aliás, vocês poderão fazer, mas por escrito, está certo? E só perguntas fáceis, por favor, tá? Para mim, só as fáceis, as difíceis, vocês fazem também. Mas a gente encaminha aqui para os nossos amigos, aqui do Francisco de Assis, do Joana de Ângeles, não é isso? Que poderão, então, responder com muito mais propriedade do que a gente, está certo? Então, a gente vai ter, depois do intervalo, mas vocês já podem começar a anotar, e pedir a organização aí, papel e caneta, para que a gente tenha, então, no segundo módulo, a gente faça as respostas das perguntas. A gente vai tentar chegar até a sexta bem-aventurança, elas são nove, em que pese alguns esquecerem uma delas, a mais importante, talvez, no meu entender, no momento em que nos encontramos, e dizem que são apenas oito. Porque eles juntam, bem-aventurados os brandos e pacíficos, com, bem-aventurados os pacificadores, que é uma coisa completamente diferente da outra. Então, em verdade, em Mateus, nós encontramos nove bem-aventuranças. Nós vamos verificar, então, elas aqui. Fazer uma pequena introdução. Aqui vocês têm uma visão do lago de Tiberias, em Cafarnaum, que é o mesmo mar da Galileia, na verdade é um lago, não é? onde, proximamente desse local, aconteceu, então, em um monte, a declamação do poema mais belo que a humanidade já escutou. Vejam o comentário de alguns dos homens mais ilustres, não é? Dos pensadores da humanidade. Huberto Rodem, o filósofo espiritualista, vai dizer que o Sermão da Montanha é o Evangelho resumido, é a alma do Evangelho, é a essência do cristianismo. Então, vejam a importância do tema de hoje. E Mahatma Gandhi, a grande alma, vai fazer uma declaração célebre, porque ele não era cristão, ele era hindu, o que dá mais ainda, não é, credibilidade a quem faz a citação, porque não está puxando sardinha para a sua brasa, não é? E Gandhi vai dizer, o Sermão da Montanha, é a mais bela página da humanidade, por si só, preservaria os patrimônios espirituais humanos, ainda que se perdessem os livros sagrados, de todas as religiões. Então, no Sermão do Monte, que nós temos, não é, essa essência dos ensinamentos do Cristo, nós vamos ter toda essa beleza. E o Espiritismo, em O Livro dos Espíritos, nós vamos ter a informação dos Espíritos nobres, que no cristianismo, estão todas as verdades. O que encontremos lá de erro, são de origem humana. E aí Kardec pergunta, então para que o Espiritismo? Para desvelar o que antes estava encoberto. Para trazer agora claramente, não é, não somente por parábolas, mas agora de modo claro, simples, objetivo, para que todos nós possamos compreender, a mensagem de Jesus, ainda com mais beleza, e mais pureza. No livro A Dois Mil Anos, Emmanuel vai trazer a narrativa, de começar o mestre, um sermão de beleza, inconfundível. E suas palavras, pareciam, tocar os Espíritos, mais empedernidos, figurando-se, que os ensinamentos, ressoavam, nos cantos, de toda a Galileia, ecoando pelo mundo inteiro, previamente modelados, para caminhar no mundo, com a própria eternidade. Então, quando percebemos as falas do Cristo, verificamos que Ele não falava, tão somente para aqueles pescadores, para aquelas pessoas, de sua época, mas suas palavras, são de vida eterna, que céus e terras, passarão, mas que as suas palavras, não passariam, Ele, o seu discurso, é tão atual, quanto antes. e aí nós compreendemos, que estamos, dois mil anos, atrasados. Já poderíamos ter aprendido, há dois mil anos, Ele vem nos convidando. Então, nós vamos fazer uma análise, não é? Das, opa, pulou aqui, fugir aqui, uns slides, mas eu vou, lembrar deles, não é? Aqui nós vamos para o terceiro, mas o primeiro, a gente vai verificar, que é, bem-aventurados, os, pobres de espírito, porque deles, é o reino dos céus. E o próprio, Allan Kardec, que foi o maior, intérprete do Evangelho de Jesus, que conseguiu extrair, a essência, dos seus ensinamentos, e, explicá-los, não é? Com a ajuda, dos espíritos superiores, que trazem mensagens, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos verificar, que vai traduzir, corretamente, pobres de espírito, como, humildes. Às vezes a gente fala, ah, essa pessoa, não é? É um pobre espírito, não. pobre de espírito, ou pobre em espírito, ou pobre do espírito, há muitas traduções, significa, exatamente, aquela pessoa, que está, como a palavra, humildade, que vem de humus, solo fértil, que está pronto, para receber a semente. Então, a pessoa, que está, sedenta de conhecimentos, que não se acha, não é dona da razão, dona da verdade, humildade, não é fundamentalista, não é, orgulhoso, não se soberbece, então, a humildade, vai ser justamente, a primeira bem-aventurança, e não é por acaso, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá, que a humildade, é a chave, para muitas outras, virtudes, através da humildade, nós vamos, aprender, como nós vimos ontem, a importância do conhecimento, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e esse conhecimento, precisa encontrar um coração, então, não é, um solo fértil, a humildade, por isso, que é tão difícil, a gente ensinar, verdades espirituais, para quem é rico, para quem é poderoso, para quem está, muito apegado, aos bens da matéria, porque eles, normalmente, não são, humildes, no Evangelho de Lucas, não está escrito, os pobres de espírito, está bem-aventurados, os pobres, a essa pequena divergência, que nós, compreendemos, como era natural, nesses muitos textos, mas, realmente, sabemos, que existem pessoas pobres, financeiramente, que são extremamente, orgulhosas, e pessoas ricas, com grande patrimônio, que são humildes, que estão buscando, conhecer cada vez mais, que Sócrates, nos ensina, não é? Quando dizia, mesmo sendo considerado, o homem mais sábio, da sua época, ele dizia, só sei, que nada sei, porque quanto mais gente, vai investigando mais, a gente descobre, quanto, o conhecimento, é praticamente infinito, então, verificamos, não é? que a humildade, que não se confunde, com covardia, humildade, não é omissão, diante do erro, humildade, não é timidez, isso não é humildade, Jesus era humilde, mas ele era firme, corajoso, enfrentava os homens, mais poderosos da sua época, e dizia, aqui está alguém, que é maior do que Salomão, aqui está alguém, que é maior do que o templo, mestre, dizei o bem, porque eu sou, ele não ficava, com hipocrisia, com fingimento, não é? que às vezes, a gente, tenta aparentar, não é? a pessoa vem, não é? depois de uma palestra, quando a gente termina, a gente estudou, se preparou, se esforçou, não é? com a doutrina espírita, e com o evangelho, não tem como a palestra, não fica boa, e aí a pessoa chega depois, a gente lá suado, não é? e tal, feliz, a pessoa diz, olha Nazareno, gostei muito da sua palestra, diz, que isso minha irmã? Eu não valho nada, minha palestra foi um desastre, mas no fundo, eu arrasei, não é? Aí, isso não é humildade, não é? Isso é hipocrisia, que aliás, foi o defeito, que Jesus mais combateu, não é? Esse fingimento, dos fariseus, e dos doutores da lei, que nós vamos ver hoje, então, a humildade, como vocês todos sabem, é uma das maiores virtudes do espiritismo, ao lado da caridade, porque são as antíteses, para o orgulho, e o egoísmo, que são as duas maiores chagas, os dois maiores vícios, que nós trazemos ainda, então, ser humilde, não é? fingir-se, não é? se desprezar, não, não, não é? também a roupa, porque, vestir-se adequadamente, é um sinal de equilíbrio, ensina, o nosso querido médico, Alberto Almeida, do Pará, o supostor, tão carismático, não é? Ele disse, que se alguém chega no seu consultório, todo destrambelhado, o cabelo arrotado, ele disse, olha, essa pessoa não está bem, porque, quem está em equilíbrio, não é? Veste adequadamente, a gente vai verificar, não é? que os grandes espíritas, inclusive, Bezerra de Menezes, as pinturas a óleo, ele está lá bem vestido, era deputado, foi vereador, não é? Um cargo assemelhante ao prefeito do Rio de Janeiro, Alain Kardec também, não é? Nas pinturas, está lá, bem, não é? Bem posto, Euripas Barçanuf, que era casado com a dama pobreza, sempre de terno de casimira, e sapatos bem polidos, Chico Xavier, a simplicidade, a humildade, e alegria também personificadas, Chico estava sempre de paletó, não é? De gravata, muitas vezes doados, emprestados, mas estava lá, se apresentando, como era sobretudo, naquela época, o costume, então vejam que o reino de Deus, não vem com a aparência exterior, a gente começa a compreender, há pessoas que andam de chinelas, com orgulho nas estrelas, e há pessoas, que se vestem, claro que a gente não vai fazer um trabalho social, não é? Como vocês fazem, um trabalho belíssimo aqui, o nosso querido Aloysio, e um grupo de amigos, realiza, não é? Com os jovens infratores recolhidos, a gente não vai lá ostentando, não é? Tênis de marca, não é? Relógios, enfim, coisas que podem, não é? Incomodar aquelas pessoas, que ainda não tem, talvez, um melhor esclarecimento, então a gente vai tendo, equilíbrio, bom senso, e Jesus não deixava de falar com os fariseus, com os doutores da lei, com os publicanos, que eram riquíssimos, Zaqueu, Levi, o Mateus, era coletor de impostos, e ele chama para o seu colégio apostólico, então não é, pobre propriamente, a riqueza, é uma prova muito difícil, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarece, porque ela exacerba o nosso orgulho, e o nosso egoísmo, mas não é a riqueza, já que ela é um fruto do trabalho, o trabalho é uma lei de Deus, se ela não é conquistada, desonestamente, ou a custa dos outros, ela é uma benção, apenas é uma prova difícil, talvez mais até, do que a prova da pobreza, mas não é a riqueza, enfim, que é o mal, ok? Bom, a segunda bem-aventurança, é a bem-aventurados, os aflitos, ou os que sofrem, os que choram, os enlutados, porque nós vamos verificar, que há muitas traduções diferentes, eu até pedi para a Verônica, para mostrar aqui, se possível, no close, o novo testamento, de Haroldo Dutra Dias, a tradução, direta do grego, do Conselho Espírita Internacional, e agora, pela Federação Espírita Brasileira, vai mostrar, uma série de possíveis, traduções, de cada passagem, por isso, que ele é volumoso, foi relançado agora, estava esgotado, vocês podem depois procurar, então, ele vai relacionar, uma série de possíveis, traduções, diretamente do grego, não é a tradução espírita, tem pastores, tem católicos, tem judeus, estudando, essas traduções, ajudando, corrigindo, não é, fazendo sugestões, e, nós vamos verificar então, que há muitas divergências, mas, a gente vai compreender, que ele está falando dos aflitos, dos que sofrem, dos que choram, só que, vamos analisar essa questão, por que, que nós sofremos? Vamos analisar, uma mensagem, do espírito Albino Teixeira, por Chico Xavier, do livro, Passos da Vida, ela chama, o que mais sofremos, o que mais sofremos no mundo, não é a dificuldade, é o desânimo, em superá-la, então, não é a dificuldade, que atrapalha a gente não, é o desânimo, não é a aprovação, é o desespero, diante do sofrimento, isso é que nos faz sofrer, não é a doença, mas é o pavor, de recebê-la, de ficarmos enfermos, nós, ou nossos familiares, não é o parente, infeliz, doente, alcoólatra, não é, toxicômano, é a mágoa, de tê-lo, na equipe familiar, quanto as mulheres, que se separam, não é porque o marido, é alcoólatra, não, é porque ela não aguenta, escutar, as críticas, das vizinhas, da sua família, dizendo, que ela é casada, com alcoólatra, então, a gente reconhece, os graves problemas, mas, o que mais, faz a gente sofrer, é a mágoa, não é, é termos, o nosso orgulho ferido, de termos, alguém assim, em nossa família, o que mais sofremos, não é o fracasso, é a teimosia, de não reconhecer, os próprios erros, não é ingratidão, o que nos faz sofrer, é a incapacidade, de amar, sem egoísmo, o que mais nos faz sofrer, não é a própria pequenez, nossa não, é a revolta, diante, ou contra, a superioridade, dos outros, não é a injúria, é o orgulho ferido, porque, quando alguém fala mal da gente, a gente está em paz, a gente não tem orgulho, a gente é humilde, não nos incomoda, o que mais, nos faz sofrer, não é a tentação, é a volúpia, não é, é o desejo, de experimentar-lhe, os alvitres, não é a velhice do corpo, não é ficar velho, que incomoda a gente, não, é a paixão, pelas aparências, exteriores, não é, a gente não quer envelhecer, não é, isso é o que nos faz sofrer, como é fácil de perceber, conclui Albino Teixeira, na solução, de qualquer problema, o pior problema, é a carga, de aflição, que criamos, que nós criamos, desenvolvemos, e sustentamos, contra nós, então, quem nos faz sofrer, nós mesmos, tanto que há, como nós vamos verificar agora, os tormentos voluntários também, o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, não é, nós temos lá, o bem e o mal sofrer, porque sofrer, ah pessoal, estou sofrendo, estou pagando meus pecados, não, calma lá, existe o bem, sofrer, e o mal sofrer, tem sofrimento que não é bom, e nos prejudica, então, aquele sofrimento, mal suportado, com lamentação, com murmúrio, com revolta, contra as leis de Deus, que tudo faz, para o nosso bem, para a nossa felicidade, para o nosso aprimoramento, aquele sofrimento, é um mal sofrer, e aquele sofrimento, aceito, com humildade, com resignação, aí sim, esse, é agradável a Deus, e nós sofremos, não é, porque sofremos, está lá, em um livro dos Espíritos, não é, que a felicidade, se prende, a perfeição, dos Espíritos, então, nós sofremos ainda, porque somos, estamos, ainda Espíritos, imperfeitos, se já fôssemos, Espíritos puros, não sofreríamos, mas como somos, apegados a matéria, não é, temos, não é, tanta ignorância, diante das leis de Deus, como não confiamos, como não temos, uma fé robusta, como nós verificamos ontem, nós sofremos, agora, Nazareno, no Espiritismo, a gente faz apologia ao sofrimento, não pessoal, não fica, ah, vamos sofrer, que é bom, não é, como alguns, sacerdotes, alguns frades, ainda hoje, se martirizam, se chicoteiam, como se aquilo fosse, agradável a Deus, o sofrimento, não é agradável a Deus, o sofrimento, é apenas um alerta, é um sinal, dizendo, que alguma coisa, não está indo corretamente, então, a gente precisa, compreender isso, não é, e a gente já falou ontem, que Espírita, não gosta de sofrer, eu não gosto de sofrer pessoal, mas, quando Espírita sofre, Espírita sofre com gosto, porque ele sabe, que tudo é para o seu bem, que Deus só permite o mal, porque dali vai nascer um bem maior, então, ele não fica aflito, desesperado, sabe que ele é uma expiação, se traz a doença, por exemplo, da depressão, ele sabe, olha isso aqui, pode ser uma prova, mas se for minha expiação, eu vou suportar, com carinho, com resignação, com tranquilidade, com fé, no futuro, com a consciência, tranquila, então, o Espiritismo, não é uma doutrina, de acomodação, mas sim, de resignação, ativa, dinâmica, que nós vamos trabalhar, para superar, as nossas imperfeições, e assim, encontrarmos, cada vez mais, felicidades, não é, porque a felicidade, no mundo de expiação e provas, ela é relativa, nós não podemos ser, completamente feliz, ainda no mundo, tão atrasado, como o nosso, é claro, que a gente está avançando, à medida que nós avançarmos, para a condição de mundo, de regeneração, e há, os tormentos voluntários, ou seja, provas voluntárias, que a gente mesmo, cria para nós, como nós vimos, na mensagem de Obílio Teixeira, algumas delas, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz uma página belíssima, sobre isso, que nós, aumentamos essa carga, de sofrimento, desnecessariamente, então vale a pena, a gente, deixar como dever de casa, aí, os tormentos voluntários, e, Nazareno, diante do sofrimento, meus amigos, dizem que Chico Xavier, teve muitas dificuldades, desafios, porque a espírita, não tem problema, não é? A espírita tem, desafios evolutivos, quando vocês estiverem, com problemas, vocês dizem assim, olha, não, eu tenho um desafio evolutivo, para resolver, e aí, Chico, estava, de um desafio, muito grande, e, disse, Emmanuel, peça, a Nossa Senhora, para que ela, me mande, alguma mensagem, algum conselho, Emmanuel, se compadeceu, foi até as esferas, mais altas, e disse, Chico, a Senhora, mandou dizer-lhe, que tudo passa, e que isso, também passará, Chico, ficou tão feliz, colocou num cartaz, não é? bem, diante da sua cama, para assim que levantar, quando lembrasse dos problemas, ele pudesse ler, tudo passa, e isso, também passará, e os dias foram se sucedendo, os problemas foram passando, e quando ele verificou, tinha passado, tinha resolvido, e ele agora, já estava feliz, da vida, gargalhando, não é? e com aquela alegria toda, Emmanuel apareceu, e disse, Chico, essa alegria toda, também passa, então, tudo passa, e isso, também vai passar, não é? Bem-aventurados, aqueles que tem paciência, aliás, pessoal, estou começando a falar, quem sabe o que significa, bem-aventurados? Felizes, as bem-aventuranças, são as felicidades, reservadas, aos santos, não é? No dicionário, está assim, aos espíritos superiores, então, Jesus vai falar, de felicidades, para nós, olha que mensagem, tão bela, que é, o sermão do monte, é, inclusive, é porque o slide, sumiu aqui, houve uma obsessão, eletrônica, mas, é, um dos, dos, dos paradigmas, do sermão do monte, realmente, ele desapareceu, é, justamente, ele, ele ter, nós, termos, realmente, a consciência, que Jesus vai falar, de felicidade, então, ele é considerado um paradigma, porque, tudo que antes, aparentemente, era negativo, era ruim, era sofrimento, Jesus, mostra ao contrário, feliz, os que sofrem, os que choram, porque serão consolados, feliz, não é? aqueles que são perseguidos, porque, assim, também, fizeram com os profetas, então, ele vai mostrar, grande, um grande paradoxo, não é paradigma, paradoxo, me perdoem, paradoxo, é quando a gente faz, esses contrários, não é? e é por isso, também, que o sermão do monte, é tão, extraordinário, a terceira, bem-aventurança, agora vai, agora não vamos mais perder nenhuma, não, bem-aventurados, os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra, brandos, vocês já sabem, não é? são as pessoas, mansas, também está traduzido, como mansos, e pacíficos, porque, eles herdarão a terra, logo, a gente percebe, que o planeta, não vai ser destruído, que o mundo, não vai se acabar, passou 21 de dezembro, 2012, como dezenas, de outras profecias, o mundo, não acabou, o que vai terminar, é o ciclo, Jesus falou, de final dos tempos, ou seja, de uma era, de um ciclo, de um período, chamado, provas e expiações, para um ciclo novo, um mundo de regeneração, ele vai dizer, que os mansos, os pacíficos, esses herdarão, ou seja, esses continuarão, reencarnando aqui, nesse planeta, que vai se tornar, cada vez melhor, haverá uma triagem, a separação, dos cabritos, das ovelhas, do joio, do trigo, e esse processo, tem se operando, durante, esses milhares de anos, e, se intensificado, com a chegada, da codificação, da doutrina espírita, no livro, a gênese, Kardec vai dizer, os espíritos, já não vos dizemos mais, que os tempos, estão por vir, mas que os tempos, são, chegados, chegaram, os tempos, o tempo da transformação, da transição planetária, que vocês estão ouvindo falar, então, a separação, do joio, do trigo, a separação, dos cabritos, das ovelhas, e quem sabe, qual foi o único critério, que Jesus estabeleceu, para saber, quem vai passar, à esquerda, os cabritos, que emigrarão, deste mundo, não poderão mais, reencarnar na terra, daqueles outros, que passaram, a sua direita, as ovelhas, os benditos, de meu pai, ele sabe, só pedir uma coisa, quem sabe, estou falando, com os encarnados, amar uns, aos outros, não, ser fiel, a esposa, então, muita gente, não ia se salvar, não é, amar a Deus, sobre todas as coisas, pronto, uma alma, se salvou, pessoal, qual é a coisa, mais importante, tem na doutrina espírita, qual é a coisa, mais importante, da doutrina, a maior bandeira, da doutrina, caridade, e lá no Evangelho, escondido espírita, está lá, de que é preciso, o Espírito, para ser salvo, e nós vamos analisar, não é, traz a parábola, do bom samaritano, porque remete, ao que Jesus, nos disse, eu tive fome, e tu me deste, de comer, eu tive sede, e tu me deste, de beber, eu estava nu, e tu me vestiste, eu estive preso, ou enfermo, e tu foste, me visitar, eu estava peregrino, sem teto, e tu me hospedaste, então Jesus faz da caridade, ou seja, a ação do bem, o único critério, para quem vai passar a esquerda, ele não pediu para ser batizado, para virar santo, antes da hora, não, ele sabe que a gente, não dá conta disso, mas ele pediu, para a gente ser bom, ou seja, não precisa ser espírita, católico, protestante, budista, pode até ser ateu, mas se praticar a caridade, se fizer, combater o vício, mais radical, que a doutrina espírita, nos apresenta, questão 913, de livros espíritos, o egoísmo, já passará à direita, de Jesus, então esses espíritos, brandos e pacíficos, não é, continuarão reencarnando aqui, e claro, aqueles que fazem, a caridade, a caridade como, a entendia Jesus, na questão 886, do livro dos espíritos, nós vamos verificar, também, que era o perdão das ofensas, a benevolência para com todos, e a indulgência, para com as imperfeições alheias, vamos ver o que é, que o sermão do monte, nos fala sobre esse assunto, a quarta bem-aventurança, bem-aventurados, os que tem fome, e sede de justiça, porque serão saciados, dizem que Eurípides Barçanuf, o apóstolo, de sacramento, quando muito católico, antes da sua conversão, ao espiritismo, vereador, jornalista, teatrólogo, professor, do liceu sacramentano, o homem, não é, que era uma grande, inteligência, em sua época, e grande coração, também, porque, já era um dos fundadores, e dirigentes, da associação, São Vicente de Paulo, que ajudava, os famintos, os pobrezinhos, os necessitados, ele se inquietava, com o sermão do monte, ele não compreendia, como é que Jesus falava, que felizes, eram aqueles, que sofrem, como assim, o sofrimento, ele não compreendi, o sermão do monte, ele era algo, inexplicável, e mesmo, estudando, inclusive, na própria Bíblia, um padre, lhe entrega, um exemplar, em latim, naquela época, as pessoas, não tinham autorização, de ler a Bíblia, somente, os sacerdotes, ele vai investigar, e não encontra, mas, na sexta-feira, da paixão, do ano de 1904, ele vai então, para a fazenda Santa Maria, onde seus parentes, estavam agora, tomados, por uma certa, crença, chamada espiritismo, e fenômenos, estranhos, pedras, eram arremessadas, pelos telhados, as janelas, batiam, apesar das, das tramelas, estarem trancadas, mãos, eram impressas, nas roupas, das pessoas, e vários, dos seus tios, e primos, estavam então, profetizando, trazendo, comunicações mediúnicas, e ele, depois de um discurso, de uma discussão, longa, com o tio senhor, o senhor Mariano, da Cunha, ele, lhe entrega, o livro, Além da Morte, de Leão Deni, Eurípedes, vai à madrugada, lendo aquela obra, monumental, fica encantado, com a proposta espírita, e vai conhecer, e na sexta-feira da paixão, lá ele se encontra, com seus tios, que pegavam uma porta, colocavam sobre, como se fosse uma mesa, e ali várias pessoas, então, se reuniam, e pessoas, analfabetas, ou semi-analfabetas, e ele, pensa consigo, se isso mesmo, for verdade, eu quero que o Aristides, que era um parente seu, com muitas limitações, intelectuais, inclusive, até para se expressar, traga uma mensagem, explicando, o sermão do monte, aparece, então, numa comunicação, um espírito, de Bezerra de Menezes, que o saúda, e diz que está muito feliz, por ele estar ali, mas diz que precisa se retirar, porque uma entidade, de grande envergadura, lá se encontrava, e São Vicente de Paulo, se apresenta, e narrando detalhes, da vida de Eurípides, que somente ele conhecia, e dizendo, Eurípides, eu tenho sido, o seu espírito protetor, agora você deve, dedicar-se a caridade, na doutrina espírita, e logo em seguida, Aristides então, insuflado, por um espírito nobre, começa a declamar, a explicação mais bela, que Eurípides Barçanufo, já houvera ouvido, sobre, o sermão da montanha, e ele então, não tem mais dúvidas, comunicações em francês, que Eurípides dominava, e após aquela noite, ele nunca mais seria o mesmo, o sermão da montanha, para aqueles que não compreendem, a reencarnação, é praticamente inexplicável, meus amigos, então aqueles, que tem fome, e sede de justiça, não é? Serão saciados, Deus operará, não, a gente não precisa ser um instrumento, da lei de Deus, não, não sejamos, porque é necessário, que venham os escândalos, nos ensina Jesus, mas, ai daquele, por quem vem, os escândalos, então, confiemos na justiça divina, façamos a nossa parte, claro, não é? Existamos nossos direitos, tenhamos a nossa cidadania, vamos sim às ruas, para se for necessário, para modificar o nosso país, com a paz, mas com a paz, interior, com a atitude nobre, com o conhecimento do Evangelho, e com propostas edificantes, e nada de destruição, de vandalismo, como nós temos visto, mas, estivemos, estivemos tanto tempo, não é? acomodados, e para seguir, a quinta bem-aventurança, bem-aventurados, os felizes, os misericordiosos, porque eles próprios, obterão misericórdia, então, a gente aprende, na doutrina espírita, que a medida, que a gente perdoa, como Jesus fala, perdoai, para que Deus os perdoe, quando a gente estuda, sobre o auto perdão, como veremos, amanhã de manhã, em Colatina, sobre auto perdão, felicidade sem culpa, que a medida, que a gente consegue, ser mais misericordioso, misericordioso, conosco, quando a gente desenvolve, o auto perdão, a gente, é mais misericordioso, com os outros também, quando a gente faz, o autoconhecimento, verifica, tantas imperfeições, que ainda trazemos, somos mais benevolentes, e isso é, caridade, é a caridade moral, que nós vimos, na questão 886, a benevolência, a indulgência, e o perdão, das ofensas, porque, se não perdoardes, os pecados dos homens, também, Deus não perdoará, os vossos pecados, e Jesus nos conta, a parábola, o perdedor incompassível, que vocês devem lembrar, porque, às vezes, a gente não compreende, mas, como é que eu vou, perdoar um assassino, um latrocínio, não é, pessoa que mata, não é, para roubar, para furtar, alguém, que violenta, sexualmente, outra pessoa, assassina, nosso filho, como é que a gente, vai perdoar? Mas, quando a gente, é humilde, a gente lembra, que, além de termos, o coração, fértil, o espírito, que sabe, que existe, a reencarnação, ele sabe, que se não encontramos, nesta vida, a causa para as aflições, elas se encontram, em vidas passadas, então, porquê sofremos? Será que nós, no passado, não cometemos, erros, tão tenebrosos, ou mais, do que esses? Quem fomos nós, meus amigos? Hoje, nós temos um verniz, de civilização, mas, nós éramos no passado, e basta ver, todas as nações, as civilizações, éramos guerreiros, matávamos, destruímos, ateávamos fogo, não somente os homens, as mulheres, vendíamos as crianças, como escravos, violentávamos, as moças, mentimos, corrompíamos, furtávamos, levantávamos, falsa o testemunho, o nosso passado, não é nada, favorável, quantos anos, de cruzadas, nós, que já tínhamos, o evangelho de Jesus, quantos séculos, não é? E também, de inquisição, torturando, matando, queimando, quantos de nós, mesmo, estávamos lá, crucificando, os primeiros cristãos, irmãos, então, quando, Jesus, nos convida ao perdão, e ensina, a parábola do decurador, incompassivo, ele é muito enérgico, e às vezes, a gente não se, não entende, mas porquê que Deus, permite, os bons, juntos dos maus, aqui na terra, vamos deixar isso, mais simples, quem aqui, já criou galinhas, por favor, levante a mão, deixa eu mudar a pergunta, quem aqui, já foi avicultor, que é mais chique, não é? Ou sua família, já criou aves, por favor, levante a mão, vocês deixavam, as raposas, junto, das galinhas? Não, não dá certo, não, não é? Realmente, a raposa, junto de galinha, não dá certo, e porquê que Deus, permite os bons, juntos dos maus, neste mesmo planeta, não era mais fácil, colocar os maus, em um planeta, e os bons, em outro? Era, não é? era, e Allan Kardec, pergunta, porquê que Deus, permite os maus, junto dos bons, e os espíritos, respondem, para uma dupla missão, para os maus, é útil, porque eles aprendem, com os bons, eles aprendem, com o exemplo dos bons, e para os bons, é útil, porque os maus, lhes servem, como instrumento, de prova, ou seja, os maus, são os nossos, professores, particulares, eles, vem aplicar, as nossas, provas, são os nossos, personal trainers, palavra mais chique, não é? vocês gostam, de personal trainer, é uma coisa boa, ou uma coisa ruim? é uma coisa ótima, não é? é aquele, profissional, de atividade, de, educação física, normalmente, que chega na nossa casa, lá, bate assim, seis horas da manhã, acorda, Nazareno, aí, bota a gente para correr, bota a gente para nadar, bota a gente para fazer hidroginástica, não sei o que, musculação, não é? chega na hora do almoço, ele vai fiscalizar a nossa comida, olha que atrivida, e aí, a gente pega o prato, só tem folha, alguma coisinha grelhada, e antigamente, quando era mais barato, tinha tomate, agora não, tiraram o tomate, aí, a gente come aquela coisa ali, meio sem gosto, não é? e tal, aí fica pensando, não, mas deve ter uma sobremesazinha, não é? qual é a sobremesa? gelatina diet, é para lascar mesmo com a gente, personal treina, coisa boa, coisa ruim, é uma coisa ótima, que a gente vai ficar mais magro, sarado, vai melhorar o colesterol, pressão alto, diabetes, não é? a depressão, tudo melhora, arruma até mais emprego, melhora a autoestima, melhora tudo, então, os obsessores, ou aquelas, aquelas pessoas difíceis, aquele marido complicado, em vez de você ficar colocando de vítima, ah, eu sou uma vítima, não é? esse meu marido, eu não sei o que, não, pense que você é Alcione, não é? é, no livro Renúncia, pense que você é ela que veio da constelação de Sirius, para ajudar um cabra que não vale nada, aí eu olho para ele assim, eu sou a missionária, aguentando esse pobre coitado, não é? mas não, a gente fica se colocando de vítima, criticando Deus, não, você está ali para ajudar, para colaborar, então, quando a gente verificar, realmente isso, Deus permite os maus, junto aos bons, porque é o nosso teste, porque a gente não é tão bonzinho, como a gente pensa, a gente acha que a gente é uma ovelhinha, não, a gente é, lobo vestido de ovelha, aí agora estamos sofrendo na pele, aquilo mesmo que fizemos, com os nossos irmãos, em outras vidas, se não foi nesta, e estamos tendo a condição, de nos perdoar, porque se a nossa consciência, porque as leis de Deus se encontram onde? Na consciência, então se a nossa consciência, perdoa aquela pessoa, ela também é capaz, de perdoar, os nossos pecados, por isso que a gente tem que ser misericordioso, para obter misericórdia, então a gente vai começando a compreender, e Jesus vai ser muito, muito enérgico, dizendo, que havia um rei, muito rico, e que chama seus servos, para prestar contas, e havia um deles, que devia 10 mil talentos, era como se fosse 72 quilos de ouro, a preço de hoje, milhões de reais, e aquele servo, se lança de joelhos, e diz, Senhor, apieda-te de mim, tem de paciência, e eu te pagarei toda a dívida, e aquele rei, que era muito generoso, perdoa integralmente, todo o débito, mas aquele mesmo servo, que havia sido perdoado, a caminho de casa, encontra, um subservo dele, que ele devia apenas 100 denários, denário, era um dia de salário mínimo, naquela época, e o salário mínimo, era, pega-o pelo pescoço, e diz, paga-me o que deves, e o seu subservo, do mesmo modo, que ele houvera feito, lança-se-lhe de joelhos, e diz, Senhor, apieda-te de mim, tenha de paciência, eu te pagarei toda a dívida, mas ele manda trancá-lo na prisão, a ele, e sua família, até que fosse paga toda a dívida, quando os outros servos, viram o que acontecer, foram até o rei, que mandou chamá-lo, e disse, servo mal, eu te perdoei, de uma dívida tão grande, porque não foste tu, capaz de perdoar teu irmão, que te devia tão pouco, e manda-o lançá-lo na prisão, e entregá-lo, aos torturadores, assim vos fará o meu pai, se não perdoar, diz o fundo do vosso coração, o irmão, que pegue contra vós, olha como a lição, do perdão, é firme de Jesus, mas para isso, a gente vai ter que ter a primeira bem-aventurança, que é a humildade, então ser humilde, é reconhecer que trazemos muitas imperfeições morais, e trazemos muitos erros do passado, e que o Senhor está nos dando a chance, de diante de uma questão pequena, sermos perdoados de vidas imensas, que nem nos damos conta, então, bem-aventurados, os misericordiosos, a sexta bem-aventurança, bem-aventurados, os puros, ou limpos, de coração, porque verão a Deus, são cinco e meia mesmo, está certo? é porque eu não enxergo, bom pessoal, coração para os judeus, ensina Arudo Dutra Dias, significava, não somente emoção, mas significava também, intelecto, então, quando a gente vai falar, de limpos, que seria mais adequado, do que puros, não é? porque a gente vai, limpando, vai purificando, não é? o pensamento, a consciência, vai se purificando, a gente vai compreender, como está lá no livro dos Espíritos, a questão 621, onde estão escritas as leis de Deus, na consciência, então, é na nossa consciência, que residem, não é? todas essas questões, vamos ler uma mensagem, do Espírito André Luiz, chamada, pensar, não é? vamos ver, que é que André Luiz, tem para falar, sobre essa questão de perdão, que a gente pode verificar, que é isso? do livro, Respostas à Vida, pela psicografia, de Francisco Cândido Xavier, o pensamento, é a nossa, capacidade criativa, em ação, em qualquer tempo, é muito importante, não nos esquecermos disso, a ideia, forma a condição, a condição, produz o efeito, o efeito, cria o destino, a sua vida, será sempre, o que você, esteja, mentalizando, constantemente, em razão disso, qualquer mudança, real, em seus caminhos, virá, unicamente, da mudança, de seus pensamentos, imagine, a sua existência, como deseja, deva ser, e trabalhando, nessa linha de ideias, observará, que o tempo, lhe trará, as realizações, esperadas, as leis do destino, carrearão, não é, trarão de volta, a você, tudo aquilo, que você pense, olha a importância, do pensamento, nesta verdade, encontramos, tudo, que se relaciona, conosco, tanto, no que se refere, ao bem, quanto ao mal, observe, e verificará, que você mesmo, atraiu, para o seu campo, de influência, tudo, que você possui, tudo aquilo, que faz parte, do seu dia a dia, as pessoas, o trabalho, as dificuldades, as facilidades, depende, de nós mesmos, termos atraído, ou não, e a parte, mais importante, agora, não sou eu, que estou falando, não, é André Luiz, para o Chico Xavier, Deus é amor, e não pune, criatura alguma, eu vou repetir, Deus, é amor, e não pune, criatura alguma, a própria criatura, é que se culpa, e se corrige, ante, os falsos conceitos, que alimente, com relação a Deus, em nosso íntimo, a liberdade, escolher, é absoluta, mas, depois, da criação mental, que nos pertence, é que nos reconhecemos, naturalmente, sujeitos a ela, então, a gente, é que se culpa, e a gente, é que se corrige, através dos nossos, pensamentos, da nossa, consciência, Livros dos Espíritos, 621, o bem eterno, é a lei suprema, mantenha-se no bem, a tudo e a todos, e a vida, se lhe converterá, em fonte de bênçãos, através, dos princípios mentais, que nos regem, de tudo aquilo, de nós, que dermos aos outros, recebemos dos outros, centuplicadamente, não é? 100 vezes mais, não é? vejam, como é importante, essa questão, na análise, na análise, dos limpos de coração, então, para estarmos, nessa condição, felizes, aqueles, puros de coração, porque verão a Deus, ou seja, terão a visão, correta, inclusive, do Criador, nós precisamos, trabalhar a nossa consciência, e isso está, em pequenas coisas, está em grandes coisas, está até, no nosso pensamento, vejam, que Jesus nos fala, que aquele homem, que olha para a mulher, com o desejo de cobiça, não é? de tê-la para si, já cometeu adultério, em seu coração, então, vejam que, para, nós chegarmos, a essa condição, de purificar a consciência, precisaremos, avançar mais, é muito difícil, não é? até em uma, conversação, André Luiz, vai dizer, que na terra, é muito raro, manter, uma conversação, edificante, por mais, do que cinco minutos, a gente começa, até falando bem, daqui a pouco, está falando da vida alheia, está criticando isso, criticando aquilo, não é? Fazendo fofoca fraterna, não é? Então, vejam, como a gente, ainda está, precisando, purificar a mente, o coração, e Jesus nos fala, não é? Não que é, que entra na boca do homem, que o torne puro, por quê? Aquilo vai para o estômago, não é? Mas, é o que sai da boca, porque a boca fala, do que está cheio, o coração, mente, e emoção, então, a ansiedade, o estresse também, tudo isso, nos afeta, é por isso, que a Organização Mundial de Saúde, vai dizer, que a principal causa de doenças, é a, é o estresse, não são as drogas, não é o alcoolismo, não é o sedentarismo, não é, alimentação disso, ou daquilo, mas o estresse, e será que o espírito é estressado? Vocês conhecem algum espírito ansioso? ansioso crônico, e dou, dou seminário sobre ansiedade e estresse, pelo menos no seminário, eu digo, olha pessoal, está falando aqui, é um ansioso crônico, não é, que vai apenas compartilhar, alguns estudos, alguns, não é, algumas experiências com vocês, mas como a gente adoece, por conta, não é, da, da questão, da mente, e a gente está tão aflito, tão, ocupado, não é, distraído com os bens da terra, como está lá no Apocalipse, no final dos tempos, muitos estarão, distraídos, então a gente vai verificando, não é, todas essas questões, esses detalhes, e na questão da ansiedade, Jesus, foi tão claro conosco, não vos inquieteis, com o dia de amanhã, o dia de amanhã, cuidará de si mesmo, a cada dia, já basta, a sua aflição, não vos inquieteis, com o queijo de comer, ou de vestir, não é o corpo, muito mais do que a roupa, e a vida, muito mais do que o alimento, e qual de vós, com a vossa preocupação, é capaz, de aumentar a sua vida, em uma hora, ou a sua estatura, em um côvado, olhai, as aves dos céus, elas não plantam, não semeiam, não colhem, e eu vos digo, em verdade, que o vosso pai, provê-se o alimento, a cada dia, não sois vós, muito mais do que os pássaros, homens de pouca fé, olhai, os lírios do campo, eles não fiam, eles não tecem, e eu vos digo, em verdade, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, jamais se vestiu, como um deles, se o pai, veste assim a erva, que hoje nasce, e amanhã mesmo, será lançada ao fogo, quanto mais a voz, homens de pouca fé, pedi, obtereis, bater, abrir-se-vos-á, tudo aquilo que pedir, diz, com sinceridade, em meu nome, vosso pai, atenderá, e as pessoas não cumpriam, Nazareno, mas Jesus não falou, que se a gente pedisse, ele dava, que se bater a porta e abrir, e eu vivo pedindo, para ganhar isso, aquilo, aquilo outro, eu jogo na mega sena, e não ganho nada, eu já prometi, dar metade para os pobres, por que que ele não deixa a gente ganhar na mega sena? Não, as vezes a gente nem joga, está igual o cidadão, que não tirava na mega sena, estava lá indignado, com o santo de sua preferência, era católico, e o santo, certa vez ele apareceu, você está reclamando que nunca ganha, mas pelo menos jogue, nem jogava, mas é porque seria uma violação, uma lei do trabalho, e seria talvez uma prova muito difícil, então Deus nos dá aquilo, que é bom para nós, espiritualmente, porque nós somos ainda, crianças espirituais, se a gente perguntar, ele já está muito grande ali, já até está cantando no coral do Francisco de Assis, não é? Mas se a gente perguntar, a uma criança pequenina, três desejos meu filho, você pode fazer, aí, o que é que eles vão responder? Ah mamãe, nunca mais eu quero comer cebola, tomar sopa, verdura, eu só quero comer bombom, chocolate, chiclete, vocês vão deixar? Segundo desejo, esse não vale meu filho, a mamãe, olha mamãe, nunca mais eu quero fazer dever de casa, nem ir para a escola, quero passar o dia brincando, vocês vão deixar? Não meu filho, você precisa ir para a escola, e também, para a evangelização infantil, terceiro desejo, a mamãe, nunca mais, eu quero ir para o dentista, nem para o médico, nem tomar banho, eles normalmente não gostam, vocês vão deixar? Não, então Jesus nos diz, não é? Qual é o filho que o pai, lhe pedindo um pão, lhe dará uma pedra? Ou o filho, lhe pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai, saberá dar boas coisas aos seus filhos, então meus amigos, nós somos espíritos imortais, indestrutíveis, nós somos como super-homens, está nas telas do cinema, não, já chegou? Não sei, mas está chegando, e não existe a criptonita, só existe uma criptonita para a gente, está lá no livro, Jesus no Lar, de Neil Lúcio, era um trabalhador espírita, dedicado, junto com sua família, e os espíritos das trevas, investiam, com todas as forças, para demovê-los, e eles resistiam a tudo, a prova da pobreza, eles se fortaleceram, ainda mais na fé, e na coragem, a prova da doença, eles suportaram, com resignação, e coragem, a prova da calúnia, da injúria, e as provas sucederam, e eles cada vez, mais fortalecidos, no amor a Deus, e na fé, e na esperança, mas, quando um dos espíritos maus, começa a inflar, no chefe da família, o desânimo, aquela, humildade, hipócrita, não é? que não é verdadeira, quem você pensa que é, para estar falando de Jesus? quem é você? você não tem defeito não, para estar falando, tudo isso, começou a estimular-lhe, o desânimo, o desmerecimento, a falta de amor próprio, porque amar ao próximo, como assim, a gente tem que se amar também, e finalmente, o trabalhador, cedeu, as orientações do mal, então, a única criptonita, para os super homens, e os super moças, é esse desânimo, é a falta de fé, a falta de coragem, que nós vimos ontem, como fortalecer, através do estudo, não é? então, Jesus critica, os doutores da lei, o maior defeito, que ele vai criticar, justamente, foi a hipocrisia, não é? esse fingimento, porque gerava o que? sentimento de culpa, para as pessoas, eles estabeleciam, padrões, muito elevados, que as pessoas, não davam conta, de realizar, muitos rituais, de purificação, pousavam de santos, quando não eram, então, Jesus vai dizer, os fariseus, os doutores da lei, sentam no trono, de Moisés, por isso, vocês devem, obedecê-los, fazeis o que eles dizem, mas não façais, o que eles pregam, o que eles fazem, porque eles não praticam, o que eles pregam, os fariseus, os doutores da lei, batem a porta, do reino dos céus, no rosto dos homens, mas eles próprios, não entram, no reino dos céus, eles colocam, fardos, demasiadamente pesados, nos ombros das pessoas, mas eles próprios, não levantam, um dedo sequer, então, eles colocavam, em posições, rituais, aparências, exteriores, que não condiziam, Jesus chamava, de túmulos caiados, brancos por fora, mas cheio de podridão, e de iniquidades por dentro, até as meretrizes, Chico não chamava prostitutas, Chico chamava, as nossas irmãs, que comercializam, as energias do sexo, não é? Então, até as nossas irmãs, que comercializam a energia do sexo, vos precederão, no reino dos céus, porque eles geravam, sentimento de corpo, e onde é que estão as leis de Deus? Na consciência, quantos desencarnavam, sem condições, sem essa tranquilidade, sem essa consciência tranquila, sem o coração puro, por conta, da, moral rígida, inacessível ainda, que os fariseus, os doutores da lei, impunham, e Jesus, nos convidava, a espontaneidade, a naturalidade, deixai vir a mim, as criancinhas, e não as impeçais, porque eu vos digo, em verdade, que se vós, não vos assemelhardes, a esses pequeninos, não entrareis, no reino dos céus, então, a espontaneidade, a simplicidade, a sinceridade, ele não pediu, para a gente ser anjo, antes do tempo, foi o que ele pediu, todo mundo agora, pelo amor de Deus, caridade pessoal, vocês estão cansados, não? Vamos fazer, porque eu perguntei, ninguém ficou falando nada, foi o que ele pediu, caridade, a caridade material, e os espíritos complementam, a caridade maior, sobretudo, a caridade, do perdão, então, nós vamos verificando, tudo isso, e antes de nós, irmos para o nosso intervalo, eu gostaria, de mostrar um homem, que exemplificou, quase todos, essas bem-aventuranças, um homem, e uma mulher, vocês encontram, esse DVD, na Paulinas, editora, aqui é apenas, o sermão, cântico das criaturas, de Clara, e de Francisco de Assis, na verdade, para o nosso espaço, um beijo, a gente, é perrace, e a gente, ou a gente,